Paz de Cristo, meus irmãos, pastor André Wilha falando, e hoje veremos a lição de número 12, Davi, o homem segundo o coração de Deus. É muito bom que você esteja aqui conosco participando, estamos quase no final da nossa revista, tenho certeza que você está sendo enriquecido por esse material de estudo. Nosso textuário diz assim, Atos 13, 22, Davi é um dos homens mais extraordinários da escritura. Eu gosto de colocar Davi e Abraão como os mais importantes homens do Antigo Testamento. É tão extraordinário que os dois primeiros nomes da escritura, do Novo Testamento, são Jesus e Davi. E os dois últimos nomes, dois últimos personagens citados na escritura do Antigo Testamento, do Novo Testamento, são os mesmos, Davi e Jesus. É muito bom ver as origens do Messias em Abraão, mas para entender o destino do Messias, olhe para Davi. Deus elegeu esse homem de uma maneira muito especial. Nós vamos ver aqui alguns traços, algumas características dele. Eu gosto sempre de dizer, como introdução para falar de Davi, que Davi tinha uma unção plural, uma unção diversificada. Salmo 89, verso 20, um salmo de Etã, o ex-raíta, diz assim, Achei a Davi, Deus falando, meu servo, com meu santo óleo, ungi. Nós podemos dizer o seguinte, Josué foi ungido para pelejar, foi eleito por Deus para isso. Moisés, para guiar o povo, para legislar, Asaf, para compor e cantar. Só que Davi, ele tem uma diversidade de unções na sua vida, que o habilita para fazer diversas tarefas. Ele, de fato, foi amado pelo Senhor. E Deus diz, Davi, homem segundo o meu coração. Nós especulamos muito, por que Davi é homem segundo o coração de Deus? Mas o texto responde, porque executará toda a minha vontade. Deus escolheu um homem no qual estava descansando a vontade do Senhor. Ou seja, Deus encheu a Davi da sua vontade, da sua intenção, daquilo que Deus desejava fazer. E depois escolheu este homem e o colocou para ser rei sobre Israel. Eu gosto de dizer que Davi não só fazia o que Deus mandava. Davi fazia o que Deus queria, o que Deus gostava. Prova disso que quando peca, escreve o Salmo 51, versículo 16, 17, ele diz, Senhor, porque tu não tem prazer em holocaustos, se não te daria. Nem tem prazer em sacrifícios. Mas o sacrifício para ti é um coração contrito, porque é um coração contrito e quebrantado. Tu não desprezarás, ó Deus. Então ele sabia aquilo que Deus queria. Ele sabia aquilo que Deus gostava. E por proceder em consonância, em conformidade ao batimento do coração divino, ele foi chamado assim, homem segundo o coração de Deus. O tópico de número 1, o pastor Gisele Gomes, é uma lição que fala de biografias, coloca assim, o homem Davi. Davi faz parte da linhagem de Judá, e é o primeiro da tribo de Judá a ascender o trono de Israel. E Deus garante a ele que a sua descendência permaneceria até o final sobre o trono de Israel. Isso aponta para Cristo. Mas como isso começou, Davi, o comentarista faz questão de pontuar isso aqui, ele era caçula. E no primeiro momento ele foi até desprezado pelo seu pai. Tanto que por ocasião da unção, Samuel vai à casa de Jessé, o Belemita, os filhos são dispostos diante do profeta. Até o profeta se confunde, julgando a aparência dos maiores filhos. Só que nenhum deles é eleito. O Senhor disse, não é nenhum deles, porque eu não olho como você vê, Samuel. Eu olho para aquilo que está dentro do coração. É isso que faz Davi ser tão especial. É o que estava dentro do coração dele. Por isso o homem Davi foi cheio de talentos, de habilidade. Davi foi cheio de força, Davi foi cheio de habilidade para cânticos, para compor, para tocar. Davi foi cheio de habilidade para peleja. Davi foi dotado de capacidade administrativa. Ele foi um homem ungido pelo Senhor. Importante você perceber isso aqui nessa lição. A unção de Deus é multiforme. Ela se manifesta de diversas maneiras. Você pode ter talentos e capacidades diferentes daqueles que você acha serem os mais essenciais. Mas importa que se faça tudo debaixo da unção do Senhor. Davi, pastor de ovelhas e hábil salmista. Apesar de Davi ser levado ao cargo mais alto da nação de Israel, quer seja como rei, quer seja também como profeta, que ele também o foi, Deus sempre faz questão de lembrar isso. Davi era um pastor de ovelhas. Davi, eu te tirei de trás das ovelhas, das malhadas. Davi, eu te elegi quando você estava no campo. Porque Deus sempre queria trazer isso à memória de Davi, às origens dele. Não importa o nível que você executa. Não importa o nível de autoridade que você exerça. Para Deus, isso que nós chamamos de obra ainda é um rebanho. São pessoas que precisam ser guiadas, orientadas, dirigidas. Estejam seguras dentro do aprisco. E assim foi Davi, um pastor de ovelhas e um hábil músico, um hábil salmista. Quase metade do livro dos salmos foi composto por Davi. Hinos de exaltação, de invocação, também de lamento em determinadas situações. Mas Davi tinha essa capacidade. Cada momento da sua vida se tornava uma canção para Deus. Um hino de adoração eterna. Uma pergunta como provocação para você e para mim também. O que fazemos nos dias da tribulação? Ou o que falamos nos dias da vitória? Será que nos esquecemos de Deus que nos sustenta na aprovação e nos leva ao lugar de vitória? Davi era uma pessoa diferenciada. Cada situação era um motivo para levantar a voz ao céu e com alegria jubilar a Deus. E quando estava triste, também cantava. Cantava em lamentação. Mas não se esquecia do Senhor. Temos que absorver essa capacidade de Davi. De tudo fazer um hino de adoração ao nosso Deus. Davi é chamado aqui pelo comentarista de um herói incomum. Exímio, homem de guerra e homem segundo o coração de Deus. Realmente, é difícil imaginar que Deus repousasse sobre um coração que estava tão voltado para a guerra. Mas Davi tem essa característica. Mesmo sendo um homem dotado para a batalha, um homem valente, ele ainda assim era um exímio, ele era um homem voltado para Deus. O seu coração era segundo o coração de Deus. Deus dava estratégias a Davi, tanto para sobreviver à perseguição de Saul, como para vencer os exércitos inimigos. Mas percebemos que ele não era afoito, ele não era apressado, ele não ficava em desespero diante da batalha. Ao Salmo 121, que o panorama, o contexto histórico dele é muito interessante. Ele diz, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. A história conta que esse Salmo Davi compôs para fazer menção ao cerco de Saul. Quando o Saul, que era da tribo de Benjamin, e tinha especialistas de atiradores de elite, cercaram Davi no vale. A história conta que cercado, Davi não tinha alternativa para ir. Aí ele começa a invocar o Senhor. De onde me virá o socorro? De repente, chega a notícia a Saul, que os filisteus haviam dado sobre Israel, sobre a cidade que ele governava. Saul tem que desarmar o seu exército, desarticular o seu exército, e voltar para defender o seu reino. Aí ele pode cantar, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Além das estratégias, Davi confiava no Senhor. A unção que estava sobre ele era extraordinária, sim. Só que Davi, em todo momento, confiava na providência divina. Conclusão, o pastor Gisele Gomes comenta aqui, que Davi, ele desceu aos profundos vales, mas também escalou altíssimas montanhas. A Bíblia narra detalhadamente a vida deste homem. Um homem que sofreu coisas difíceis na sua vida. Comparemos isso a abismos, mas também ascendeu a cargos elevadíssimos, como reinar sobre Jerusalém e ser aquele antecedente do Messias. Ou seja, em todos os momentos da sua vida, Deus estava com Davi. Por quê? Porque Davi andava segundo o coração de Deus. Apliquemos isso para a nossa vida. O que é que Deus pensa para cada situação? O que Deus quer para cada realidade? Só descobre quem anda segundo a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.